Dou banho, dou banhos em pessoas idosas, em pessoas com dificuldade para se locomover, tenho referência, vamos ligar, eu quero um banho, vamos ligar, esse trote não se deve fazer na sua casa, viu? Alô? 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 Você quer falar com quem, por favor? Eu queria falar com a dona Ângela. Ela mesmo. Dona Ângela, eu estou vendo um anúncio no jornal, né? Sim. Que a senhora já abriu. É. Quando a senhora cobra? Olha, é 20 reais por banho. 20 reais? Sim. É que eu mexi, eu quando era pequeno, eu mexi, estava com a mão quente, com o corpo quente. Aí coloquei a mão no gelo. Ah. Aí eu me dei uma entortadinha básica, né? É. Mas no meio, você me ajuda? Ajuda. Muito bem, quando me cobra? É 20 reais por banho, com quem eu estou falando? Você está falando? Você está falando com o Manelo. Como é que o senhor chama? Marvelo. Manoelo? Marvelo. Ah, Marcelo. É, meu nome. Sim. É de verdade, viu? Marcelo. E ó, eu queria ir me dar de um banho. Sim. É, onde o senhor mora? Eu moro aqui no Nembro. Na onde? No Nembro. Centro. Sim. Centro. Ah, sim, no centro. Isso. No centro da Há. Qual rua, senhor Marcelo? Eu moro em Nile... Moro em Goiás há um ano de Nembro. Na Rua Goiás? Indo. É... Rua Goiás? Indo. Ah, é que número? Nois... Três... Dois. Duzentos e trinta e dois. Indo. É apartamento? É... 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 É gama. É casa. Indo. Tá. Rua Goiás, duzentos e trinta e dois. Indo. Ô, ô, senhor Marcelo. Lá. É... Só que é que dia que eu vou ir? Amanhã. Tá bom. Nemém? Agora. Ah, e hora eu vou lembrar-me? Mais ou menos... Espera aí. Mesmo, meu... Eu vou olhar aqui. Só um momentinho, tá? Tá bom. Eu e medo. Eu e medo. Não, 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 eu e medo. Olha, eu não vou ver, viu? Alô? Oi? Mais ou menos duas horas. Ah, dá ótimo. Agora eu vou mandar um menino pra mulher. Como? Posso fazer um menino? Um pedido? Menino. É que é a mim? Eu não tô entendendo. Um menino, um menino. Um menino. Pode fazer o quê? Pedido. Um menino? Não, um pedido. Um pedido. Isso. Tá bom. Pode fazer. É... É... Eu... 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 Eu fui mexer com gelo. Minha mãe não amava muito ninguém e minha mão enordou, né? Sim. E... É a mim. Aí tem uma revista aqui, né? Como? Uma revista. Revista. Uma revista. De mulher pelada. É. Aqui tem na minha casa, sabe? Não tem da sua mãe pelada aí, não? Hã? Não tem da sua mãe pelada na revista, não? Minha mãe? É. Não tem. É... Procura o que você deve achar. É que eu queria que você mexesse no meu, meu, meu. Mas chama a sua mãe pra fazer isso pra você. Não, é só um pedido que eu tô fazendo. Não. E isso... Esse tipo de coisa, seu Marcelo, o senhor pede só a mãe pra fazer, tá bom? Hã? Mas não nem o meu, 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 meu? Não. A sua mãe faz isso, seu filho. A sua mãe faz isso muito bem, porque ela conhece disso toda a nossa, tá? É que me... Alô? Alô? Ângela? O Matheus... Ângela? Vamos ligar de novo. Mal educada, né? Ai, bebê, é só uma... Um truque básico. Só pedi pra mexer no meu piu-piu. A maldade tá na cabeça dela, meu amor. É como se fosse a mão, o pé, uma parte do corpo. Merece respeito como qualquer outra, sabia disso? É verdade. A mãe. A mãe. A mãe tem isso. Ah, Ângela. O Ângela. É que o Marcius falou que você mexe no meu fio. Você ligou para 313. 6. Mas o sinal, grave sua mensagem. Para encerrar a ligação, desligue ou tecle 0. Ô, não é meu, 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 não. Amém.